Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! A Jefferson, é uma satisfação enorme ter recebido essa homenagem dessa escola que eu trabalhei 5 anos dentro da escola e agora retornar à Avenida Assis Brasil e essa escola conseguir o vice-campeonato do Carnaval de Rua de 2016! Uma comunidade pobre, uma comunidade que não tem dinheiro, a comunidade mesmo se organizou para fazer carro, para fazer fantasia, tudo com muito suor, com muito trabalho, então esse prêmio eu acredito que é bem merecido para essa escola, não queremos desmerecer as coimãs, escolas que também concorreram, mas o Acadêmico do Arroio, na realidade a gente se sente neste momento como se fosse o campeão do Carnaval de Rua! O Apito de Ouro é uma escola muito tradicional dentro do nosso município, uma escola que saiu para fora do nosso município, e tem bastante conhecimento de quesitos, mas assim, a gente está de parabéns, o Apito de Ouro, mas nós, o Acadêmico do Arroio, foi somente a diferença de sete décimos, uma diferença muito pouca, então é só trabalhar essas notas dentro da escola e com certeza em 2017 o Acadêmico do Arroio vai vir mais forte ainda! Música Música